e boa tarde vamos a mais um autor aí este esta né é a capa do livro é o Demetrio Delizoykov ele escreve junto com José André Angote então é o Delizoykov com Angote eles escreve escreveram esse livro metodologia do ensino de ciências qual é o foco dos autores mostrar como na visão deles na pesquisa deles na tese deles como ensinar ciências ok a disciplina de ciências como deve ser trabalhado aí a disciplina de ciências vamos ver lembrando que não é o livro inteiro é apenas o capítulo 2 e 3 do livro no capítulo 2 unidade 2 e 3 no capítulo 3 unidade 4 e 5 é um resumo desses capítulos dessas unidades não é o livro inteiro tudo bem só deixando claro aí porque às vezes tem aluno que não acompanha a bibliografia do concurso e acha que foi tirado né porque que ela não falou sobre isso aqui eu já deixo bem claro ok vamos lá então ó que que os dois falam Delizoykov e o Angote para que o educando aprenda é necessário abordar sua realidade contextualizar e trabalhar com temas geradores então vocês vão grifar ó realidade é a palavra chave de concurso contextualização contextualizar é a palavra chave de concurso e principalmente no caso desses dois autores temas geradores é a palavra chave do pensamento deles tá então o Delizoykov e o Angote eles vão falar de que forma eu trabalho a ciências com temas geradores tá temas geradores na área das ciências ok então eles colocam assim primeiro momento é a problematização inicial que eu vou trabalhar segundo momento organizar esse conhecimento é a organização do conhecimento em terceiro aplicação do conhecimento então vejam quando eles falam na problematização inicial é você pegar o tema gerador e fazer a problematização inicial que seria você levar esse tema para sala de aula e discutir debater com os alunos a respeito daquele tema para que você consiga absorver o que eles já sabem sobre aquilo tá então vocês vão levar o tema ó vocês já ouviram falar de tal assunto daí um fala outro fala aí você vai vendo que eles quais são os conhecimentos prévios que eles já tem você vai abordar sobre o assunto a partir daí que você vai organizar o conhecimento de que forma que eu posso organizar o conhecimento fazendo meu planejamento verificando como que eu vou trabalhar em sala de aula esse assunto junto depois que eu fiz a problematização inicial tá após isso depois aí eu fiz o planejamento então a problematização inicial seria como se fosse uma sondagem né uma sondagem do que eles já sabem aí eu organizo esse conhecimento ou seja de que forma que eu vou trabalhar fiz o meu planejamento de que forma que eu vou dar esse conteúdo e depois eu vou aplicar depois eu vou levar para sala de aula para começar o ensino aprendizagem deste conteúdo então conforme os autores é a problematização organização e aplicação é desse jeito que eu tenho que trabalhar em ciências com temas geradores então palavra chave temas geradores aí vem de que forma problematização organização e aplicação tá o foco dos autores é esse tá trabalhar com temas geradores ok dentro da matéria de ciências tudo bem vamos ao simulado é curtinho esse os dois próximos autores são bem curtinhos tá é são poucos concursos que eles caíram mas a gente não pode se prender a vai cair sempre os mesmos autores porque que eles colocam então a bibliografia a verdade gente que vamos supor juntando pei com pebe são mais de 70 autores né pei 33 se eu não me engano 33 é isso e pebe 39 cai os 39 cai os 33 não então a vunesp vai vai escolher quais autores vão abordar só que como tem uma bibliografia para seguir tem que ser trabalhado tem que ser estudado todos porque nós não sabemos o que elas vão pedir nós sabemos que cai mais de um mais um do que o outro porém a gente não pode deduzir o que ela vai querer a gente tem que estudar toda a bibliografia tudo bem então vamos lá a pergunta do simulado na essa tá muito fácil né na metodologia de ensino de ciências deles oicov e angote afirmam que para o educando aprender é necessário abordar sua realidade contextualizar e trabalhar com a temas socializadores b temas geradores c temas transformadores de temas facilitadores vejam que todos eles de certa forma são palavras positivas para concursos socializadores geradores transformadores facilitadores são só que a gente não pode confundir autor com autor né então lembra a gente já trabalhou um autor que fala de agências socializadoras lembra lá da castro e regatiel lá então é lá falar de agências socializadoras né e aqui eles vão utilizar a letra b temas geradores ok é isso que a gente tem que ficar bem atenta aí alternativa correta letra b até a próxima até o próximo próximo vídeo aula vamos lá vamos lá